O lado é mais ou menos assim. O lado é mais ou menos assim. A mãe se um filho adoece, sofre, mas não se temida. Passa a noite sem dormir, mas não se dá por vencida. Cuida bem do filho seu, quem perdeu, mamãe perdeu. O doce melhor da vida. O filho que pensa na vida, não despreza a mãe que tem. Pois no dia que a perde, com certeza outra não vem. Reconheça nos seus brilhos, que pra cuidar bem de um filho, só mamãe e mais ninguém. A mamãe, a mãe quer bem, mesmo o filho sendo ruim. Se ele vai pra cadeia, ela triste diz assim. Vou buscar meu filho amado, de chorando ao delegado. Solte ele e prenda-me. Amor de mãe é assim, sem limite, sem parcela. Mãe é rainha do lar, prenda valiosa e bela. Carinhosa e exemplar, é triste o filho passar, o dia das mães sem ela. Sempre a mãe tem dentro dela, amor, coragem e bravura. Se perde um filho, padece, lamento, dor e tortura. Com paciência ela sofre, coração de mãe é cofre. Pra se guardar-se a amargura. As mães são as criaturas, que devia ser talvez. Desejo paz e saúde, que Deus cubra de virtude, a todas as mães de vocês. Desejo paz e saúde, que Deus cubra de virtude, a todas as mães de vocês. Desejo paz e saúde, que Deus cubra de virtude, a todas as mães de Deus.